E se fosse um ambiente contrário, que é um ambiente que tem muita competição interna, tem muita discórdia, muita politicagem entre os executivos, um funcionário não sabe o jeito que é uma presidente, porque a troca está da hora, mas é uma empresa que tem múltiplo baixo, a preenchimento está barata, lida no setor, a gente investe com dificuldade, porque é um ambiente que tem condições de gerar problemas com o tempo, de ter disputa, de ter briga, então acho que isso é um dado qualitativo, por exemplo, que a gente leva muito em consideração. E nessa última carta, a gente brinca que todo mundo é bom para olhar ativo, passivo, patrimônio, patrimônio, lucro crescendo, que é você utilizar uma ferramenta de contabilidade, economia, para analisar uma empresa, que é um padrão. E a gente quis fazer uma provocação ali, que a gente gosta muito de olhar uma empresa do ponto de vista biológico, do ponto de vista darwinista. como que ela está posicionada para ganhar território, como que ela compete no mercado, quem são os aliados, como que ela obtém energia, como que ela defende o território dela. A gente sabe que no mercado, assim como a frase do Darwin, não é survival of the strongest, a survival of the fittest. E até falando da filosofia de investimento de vocês, é muito pegada ao Charlie Munger, que comenta os Letters of Work of Mendel Morrow. Você tem que entender vários espectros do conhecimento, pelo menos de uma forma um pouco além da básica, para conseguir enxergar o todo sob vários pontos de vista diferentes. Que é algo bastante qualitativo. Como é que vocês traduzem isso para um modelo de tomada de decisão, de investimento ou de desinvestimento na gestão da carteira? A forma mais tangível disso tudo é... A gente gosta, que é super qualitativo, é difícil quantificar isso, mas a gente gosta muito de entender a cultura corporativa. Como é que a companhia pensa? Como é que é o engajamento dos funcionários, dos diretores, dos conselheiros? Como é que é a relação deles com a empresa? É um pessoal que veste a camisa? Essa empresa possui funcionários que têm muito orgulho de trabalhar ali dentro. São pessoas, são funcionários que recomendam a própria empresa para o melhor amigo mandar currículo e vir trabalhar ali, né? Se você perguntar para aquelas pessoas, se você perguntar para elas, quem que é o dono? Elas sabem de bate-pronto? Quem que é o presidente? Elas se inspiram nos donos, no presidente, né? Quando você percebe um ambiente que tem essas características, isso aí para a gente tinha um dado importante, uma cultura corporativa forte. E isso faz com que a gente exija até menos retorno sobre o nosso capital para investir. Porque esse tipo de ambiente gera soluções, que geram criações, que geram novas línguas de negócio que você não teria capacidade de imaginar antes. E eles solucionam problemas que nem você ficou sabendo ainda na sua análise financeira. Então surgiu um problema, eles já resolveram, você nem ficou sabendo. E se fosse um ambiente contrário, que é um ambiente que tem muita competição interna, tem muita discórdia, muita politicagem entre os executivos, o funcionário não sabe o jeito que é o presidente, porque troca toda hora. Mas é uma empresa que tem múltiplo baixo, a preenchimento está barata, líder no setor, a gente investe com dificuldade, porque é um ambiente que tem condições de gerar problemas com o tempo, de ter disputa, de ter briga. Então acho que isso é um dado qualitativo, por exemplo, que a gente leva muito em consideração. E nessa última carta, a gente brinca que todo mundo é bom para olhar ativo, passivo, patrimônio, lucro crescendo, e que é você utilizar uma ferramenta de contabilidade, economia, para analisar uma empresa, que é o padrão. E a gente, que se fosse uma provocação ali, que a gente gosta muito de olhar uma empresa do ponto de vista biológico, do ponto de vista darwinista. Como que ela está posicionada para ganhar território? Como que ela compete no mercado? Quem são os aliados? Como que ela obtém energia? Como que ela defende o território dela? A gente sabe que no mercado, assim como a frase do Darwin, não é survival of the strongest, é survival of the fittest. Então quem inova mais rápido, quem se adapta. Então é um mental model que a gente gosta de sacar da nossa caixa de ferramentas, é do ponto de vista biológico, como que a sua companhia está inserida nessa biosfera aqui, nesse ambiente aqui. Isso ajuda bastante. Muito legal. Muito bom, Henrique. Tem também umas perguntas padrões que a gente faz aqui no final de cada entrevista. e quando a gente se aproxima para o final, são basicamente três. Primeiro, não é nem uma pergunta, mas abrir aqui o espaço para dar uma mensagem para a nossa audiência aqui do Clube do Valor, que, de certa forma, compartilha de filosofia de investimento muito parecida com a tua, de longo prazo, não tem importância em investir em ações, e a gente tenta, pelo menos, trazer essas lições para ela. depois, compartilhar um livro que tenha sido um divisor de águas na tua vida, ou que tenha sido muito bom para a nossa audiência, até mesmo para mim. E terceiro, alguém que tu acha que seria legal compartilhar essas histórias aqui, conosco, com a tua série de vídeos. Então, vamos lá, vou cobrindo o livro que eu gravei mais fácil. Tem. Todos os livros que mencionam ou citam o Charlie Munger, o Buffett, o Peter Lynch, são todos agregam. Mas um muito interessante, porque, na verdade, tem um emblemático só dele e me marcou muito, as pessoas não conhecem tanto, se eu talvez conheço, é o do Philip Fisher, que é o Common Stocks Uncommon Profits. E tem um negócio interessante lá, ele ficou 60 anos acionista da Motorola, por 60 anos segurando ação. e tem lá uma série, um roteiro de perguntas, um roteiro de 15 perguntas que ele segue para fazer, para conversar com as empresas. E vale a pena olhar com atenção as 15 perguntas. Se a pessoa seguisse esse roteiro, já seria ótimo. Uma mensagem... Não, se as pessoas já têm visão de longo prazo, que se te seguem no canal, já pensam em ações, já têm uma filosofia mais fundamentalista, a mensagem que eu trago é a visão, vocês estão no caminho certo, só aprofunda isso. Não, sempre estude a história dos grandes investidores, os erros deles, estudo de teoria é importante, mas nunca se afaste da parte prática.